O deputado Maurício Scudilark, do Partido Liberal, foi empossado presidente em exercício da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O ato de transmissão de cargo da presidência foi realizado no plenário do Parlamento. Familiares, amigos, representantes de municípios de diversas regiões do Estado e membros do setor da segurança pública acompanharam a cerimônia. Scudilark foi conduzido à presidência da Assembleia Legislativa no lugar do deputado Moacir Sopelsa, do MDB, que assume o comando do governo estadual. É um prazer passar a presidência da Assembleia Legislativa, ter essa oportunidade ao deputado Maurício, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, um deputado que tem responsabilidade, é um deputado de muito trabalho e que eu tenho certeza, ele fará que nesses 30 dias da minha ausência, eu tenho certeza, um grande trabalho que vai poder agregar e atender os demais 39 parlamentares. Maurício Scudilark nasceu em 1958, na cidade de Canoinhas, no Planalto Norte catarinense. Formado e pós-graduado em Direito, construiu carreira na Segurança Pública, atuando primeiro na região oeste, depois no litoral catarinense. Foi delegado-geral da Polícia Civil no Estado e secretário estadual de Segurança Pública e Defesa do Cidadão. Foi eleito vereador por dois mandatos na cidade de São Miguel do Oeste e atualmente exerce o terceiro mandato consecutivo como deputado estadual. Na cerimônia de posse como presidente da Assembleia Legislativa, Scudilark falou sobre as expectativas para o período em que estará à frente do Parlamento. É uma alegria muito grande substituir o deputado Sopelsa, um grande deputado, de uma pessoa muito tranquila, muito coerente, muito determinada nos interesses dos catarinenses. E a nossa missão é continuar nesse sentido. Projetos que tivemos necessidade de votar, vamos votar, sempre seguindo a linha do que tem sido a atuação do deputado Sopelsa.